Você saiu de casa dizendo que já ia voltar Mas passou a noite bebendo no bar Com suas amigas, amigos também Só de madrugada que você chegou Tropeçando pela casa me chamando De amor, cheirando a bebida e a cigarro também Então o meu coração me aconselhou No meu ouvido baixinho falou Larga essa mulher, vá embora daqui Então o meu coração me aconselhou No meu ouvido baixinho falou Larga essa mulher, vá embora daqui Larga essa mulher, vá embora daqui Larga essa mulher, vá embora daqui E aí 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 E aí